Aqui é o Shopping Estação de Curitiba Hoje é dia 29 de maio de 2021 Vou tentar fazer um videozinho aqui Meio camuflado Aqui é a Praça de Alimentação Aqui tem o Mia Shopping Mia Shopping Aqui é a Praça de Alimentação Praça de Alimentação Aqui Tem até um trezinho Que legal Até um trezinho aqui no Shopping Legal né Aqui é a Praça de Alimentação ¡ Beijão! A ý é! Onde é queimouきます Olha o encontro! Olha o encontro dosева Olha o encontro dos Olha, olha que legal Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não está muito barato, não. Olha que casaco bonito aqui ali. Olha só. Quanto que é esse casaco? Tem preço? 100 reais, não está tão caro não. Simples. Não está muito barato, não está muito barato. Aqui é assim mesmo. Teatro. Uma jaquetinha de R$300,00. Uma jaqueta jeans, R$250,00. Uma licora aqui, R$250,00. Um ano, um ano, um ano. A CIDADE NO BRASIL 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 ON A FOWER Rádio Rádio Olha aqui as araucárias Rádio Esse é o shopping aqui da estação de Curitiba Rádio